Primeiro ponto, gente, é que eu valorizo muito para quem quer migrar da área que está para a estética uma transição segura. Então, uma transição segura, ela passa por você continuar no trabalho onde você está hoje, te dando lá os recursos que esse trabalho dá, porque geralmente as pessoas estão no segmento conseguindo a sua fonte de renda no trabalho atual, mas não está satisfeita com ela, possivelmente por motivo financeiro, às vezes por uma carga horária muito grande, às vezes porque quer ficar mais tempo com a família, porque todos nós da área de saúde temos uma tendência muito grande de trabalhar muitas horas por dia, jornadas duplas, triplas, 44 horas por semana, quando consegue trabalhar só 44 horas por semana, é pouco tempo, né? Então, você precisa ter primeiro o seguinte ponto de vista, você precisa de uma transição segura. Então, a transição segura, ela se baseia principalmente em você manter o seu trabalho atual e encontrar um tempo para você investir nessa transição. Então, você precisa de uma transição segura.